Mais de 60 mil empreendedores já recorreram ao crédito emergencial pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas, empresas de pequeno porte. Só no primeiro dia de contratações foram liberados 160 milhões de reais, uma ajuda aos pequenos negócios nesse momento de crise. E o trabalhador já pode consultar o novo valor e a data do novo saque do FGTS. A Caixa libera hoje a consulta pelo aplicativo e pelo internet banking. O dinheiro começa a ser creditado no dia 29 de junho. Cerca de 5 milhões de pessoas serão beneficiadas com a liberação do FGTS a partir do dia 29 de junho. Os primeiros a receber serão as pessoas nascidas em janeiro e na semana seguinte, dia 6 de julho, os nascidos em fevereiro. O calendário continua com o crédito em conta sempre às segundas-feiras. Já a liberação para o saque será aproximadamente três semanas depois. Esse espaço de tempo foi pensado pela Caixa para evitar aglomerações. Esse tempo todo do calendário é para minimizar qualquer possibilidade de aglomeração e incentivar o uso do meio digital, porque isso será algo que ficará para após da pandemia. O presidente da Caixa afirma que mais de 3 bilhões de reais vão ser disponibilizados nessa primeira etapa e explica que o depósito do FGTS será feito na mesma conta de quem já recebe o auxílio emergencial. Se por um acaso você já tem essa conta, é a mesma. Se você não tem a conta digital, será aberta naturalmente. A Caixa também divulgou o número de contratações do crédito oferecido pelo PRONAMP, do governo federal, para ajudar micro e pequenas empresas a sobreviver no mercado durante a crise da pandemia. Só no primeiro dia de operações, nesta quarta-feira, mais de 64 mil empresas se cadastraram e contrataram 160 milhões de reais de financiamento. O crédito pode ser usado para reformas, compra de equipamentos, mercadorias e pagamento dos funcionários, por exemplo. Cada empresa pode pegar emprestado até 30% da receita bruta anual declarada em 2019. Para outras informações sobre o crédito emergencial para micro e pequenas empresas, é só dar uma olhada no site do programa que você vê aí na tela. E além do aplicativo FGTS ou do Internet Banking, a consulta do valor e a data do novo saque do fundo pode ser feita também pelo DISC-111 Opção 2 ou pelo site do FGTS.